Fala galera, beleza? Aqui é o DT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um vídeo de CSGO E galera, dessa vez estou trazendo pro canal CSGO, modo competitivo Sim galera, no modo competitivo aqui o CSGO E vamos lá né, estamos no segundo lugar do nosso time Estamos com 34 pontos, o que está em primeiro está com 42 Então bora tentar já ficar em primeiro lugar, porque se jogar aqui é muito difícil né Então, vocês sabem né Aqui outro Nossa, estou só com a pistola E estamos aqui no modo competitivo galera Então, dois, três aqui Boa Já estamos com uma aqui melhor do que aquela pistola Eu não sei que mapa é esse, eu nunca vi nesse mapa Boa Beleza Vamos aqui, não tem ninguém Aqui mais um Boa, beleza galera Já fizemos, estamos em primeiro agora né mano Porque a gente é muito bom, sabe? Então quando o cara é bom, é outro nível Ó, já peguei outra arma aqui né A linha do meu time Mas beleza, vamos lá Primeiro lugar E se vocês gostam de CSGO E se vocês gostam de CSGO, já não esquece de deixar aquele like, beleza? Que ajuda muito o canal, tranquilo? Então dá aquela forcinha para a gente poder estar trazendo mais episódios de CSGO Nossa, é sério que não vai aparecer ninguém? É sério isso que não vai aparecer ninguém? Opa Pega do meu time Tá né Não apareceu ninguém Vamos descer aqui Beleza Tem ninguém Nossa, tem um monte de... Eita, mas aqui ó Boa galera Ele apareceu aqui né, mas Ele não está mais vivo Tranquilo E galera Tá tenso As paradinhas As paradinhas Sucesso aqui Cadê o cara ali ó Nossa Como trava esse jogo? É galera Minecraft trava Imagina esse jogo Como não vai travar? Esse jogo é muito pesado Boa Ele já pegou muita arma Estamos em primeiro lugar do nosso time 75 pontos E mano Eu não quero que esse vídeo fique muito longo Galera Então Por isso que vai ser rapidão esse vídeo Nossa Eu nunca vi nesse mapa Ele está travando demais De Mais Sabe o que é demais? Aqui outro Estou seguindo ele Opa Acho que ele assustou né Ele ali do meu time Estou com 93 pontos Se eu chegar a 200, 300 Eu encerro o vídeo Porque Eu não quero que o vídeo fique longo Já estou quase na hora de ir para a escola E Eu não sabia que estava com essa pistola Pistola não Estou com 10 de FPS galera Nossa É muito pouco Meu sonho é ter 120 De FPS galera Nossa Rapaz Estou bom Cadê? Olha Eu vi alguém ali Eu acho que Boa galera Olha Aqui outra Puxa a galera aqui Nossa Que sorte 146 Pontos Cadê? Hum Vai recarregar A gente já aparece aqui Ó E Boa Aparece aqui Boa Boa galera É assim Ali Olha O que eu li Eita Nossa Eu não vi que ele estava aqui Hum Galera A gente nasceu aqui Beleza Tá com 160 Pontos 174 Acho que quando eu chegar A 200 ou 300 Eu Encerro o vídeo Pra não ficar muito longo o vídeo Ah cara Agora Essa arma aqui é Forte Deixa eu ver Nossa Que legal Galera Ó O negócio Ele quase caiu Ó Mas ele não caiu Estranho Mas beleza Que susto Porque ele era um Terrorista Cadê? Não dá pra abrir Não dá pra abrir não Preciso achar Quando eu fazer 200 pontos Eu vou Encerrar o vídeo Então Então eu preciso achar Mais alguém Deve estar aqui Alguém Aqui Boa galera 200 Eita Ih Eu não vi ele aqui Nossa Eu não vi Mas galera A gente chegou a 200 pontos O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça O favorito Comente E o vídeo Vai ficando por aqui E mais um Nossa Lá tem na faquinha E mais um episódio De CSGO Galera E se vocês quiserem Mais CSGO Eu tenho que passar De 16 likes Beleza? E Vou ficando por aqui Tchau E Nossa Só tem dois aqui Ó Vou completar os 300 Então Ah Deixa pra lá Vai Fui